A Polícia Federal encontrou nessa manhã um túnel na casa da advogada Deolane Bezerra, em São Paulo. A descoberta chocante foi feita após uma denúncia anônima de vizinhos que relataram atividades suspeitas na mansão de luxo. Ao investigar, os agentes se depararam com um cofre escondido em um compartimento secreto contendo milhões de reais em dinheiro vivo. A denúncia anônima mencionava sons estranhos e movimentações incomuns durante a madrugada. Quando a polícia chegou ao local, encontrou um túnel que levava a um quarto subterrâneo. Lá, além do cofre, havia documentos comprometedores e equipamentos de alta tecnologia. Entre os papéis, estavam contratos misteriosos e mapas detalhados de locais estratégicos na cidade. Os agentes ainda estão tentando desvendar o propósito do túnel e a origem do dinheiro. Será que Deolane estava envolvida em algo muito maior do que aparentava? A investigação continua, e cada nova descoberta só aumenta o mistério. Me siga e comente parte 2 para ver a continuação.